Bom, o jantar de hoje vai harmonizar perfeitamente com a manifestação dessa dupla que rompe barreiras no espetáculo que está de volta depois de 40 anos de sua estreia. Vamos relembrar? Vamos relembrar? Tá aí, eles usam maquiagem, purpurina, salto alto e fazem da arte polêmica. Ou seria a polêmica da arte? Então, boa noite, Bruno Gissoni. Boa noite, Ciro Barcelos. Obrigado. Boa noite, querido. Olha, isso que a gente viu agora, eu vi. Isso é na época do Lene Day. Eu queria ter visto. Você é testemunha viva. Maravilha isso aí. Maravilha. Bom, vamos começar. Ciro, você é integrante da versão original. Sim. Estou aqui. Você é um menino. Eu não acredito. Você é um menino. Tá. Eu tinha 17 anos na época. Eu fiz 18 no Dizi. Eu me emancipei para fazer o Dizi Croquetes. É mesmo? É. Você é muito, muito menino demais. Foi ter feito aquela primeira versão. Eu era o caçula, né? E me emancipei para fazer o Dizi. Foi uma revolução. Num governo de ascensão, inclusive, foi uma coisa revolucionária, claro. Musical. Mas foi revolucionária. Não teve tiro, não teve morte, não é? Mas... Enfim. É. Qual foi a inspiração que vocês tiveram para esse revival? Então, eu acho que, primeiramente, o que me impulsionou foi o sucesso do documentário. Né? Esse documentário... Passamos aqui, inclusive, uma parte dele. Que é maravilhoso. Que a Tatiana Issa fez, o Rafael Alvarez. Quando o documentário saiu, a resposta ao documentário foi incrível. Principalmente dos jovens. E, na verdade, a minha filha, que virou-se para mim e disse... Pai, você tem que montar isso de novo. Ah, que legal! Você tem que montar isso de novo, porque... Uma necessidade dela, né? Era a necessidade dela e nem me passava pela cabeça. Aí eu disse... Bacana. Ok. A nossa atual conjuntura aí, política e tudo mais, eu acho que a gente não está muito longe do que se teve naquela época, né? Porque, enfim... Naquela época, a gente... O inimigo estava só de farda, né? Hoje, ele pode estar do nosso lado. É camuflado, né? Sim! Sim! Você não sabe. Sim! Né? Então, eu achei que realmente era um momento bacana para botar o Dizinho no palco. Agora eu quero perguntar uma coisa para o Bruno aqui. Lá vem. Não, Bruno. Você... Vem. Você está sempre acostumado a fazer papel de galã. Eu fico imaginando a reação do público de vendo de lingerie e salto alto. Porque, não é? Bruno Galanzão, bonitão, as meninas todas doidas. É. Como é que está sendo a real? É a mesma da minha mãe. Meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Não, estou brincando, mas é... É legal, assim, é uma desconstrução até do ponto de vista deles, né? Do público, porque eles são acostumados e estão encaminhados a exigir, a esperar uma coisa de você como ponto artista. Ainda mais na minha posição, realmente, como esse rótulo de galã que eu nunca criei, mas foi criado através... Somos produtos, né? Exatamente. Eles não criam nada, criam pra gente, é. E como eu não tenho faculdade, assim, de teatro, não tenho uma formação técnica, a minha formação é justamente essa, correr atrás de artes completamente diferentes, de desafios e o desenho apareceu na minha vida por acaso e eu falei, é aqui mesmo que eu vou me desafiar, é aqui que eu vou me descobrir. E foi assim que... Foi uma história incrível, porque eu estava julgando a dança dos famosos no Faustão e ele estava fazendo a dança e depois, na saída, a gente conversando, ele falou pra mim, poxa, eles tinham assistido, dizia, você acha que teria jeito? Eu olhei e falei, bom, vamos... Tudo pode. Claro. E aí no outro dia ele foi lá no estúdio e eu ainda falei assim, pô, o que o Bruno quer fazer desencroquete dessas alturas, o cara já é galã, já tá, né? E aí ele foi e a gente fez um teste e coisa e tal, mas você sabe o que me seduziu e me fez eu realmente mergulhar e me empenhar no trabalho com ele? O desejo dele de transgredir, de sair daquele lugar ali, entendeu? Daquela, daquela zona de conforto. Sim, porque, veja, Bruno, isso é uma coisa que nós acompanhamos, o Ciro e eu, a transgressão era de tal monta que eles sofreram uma repressão monumental na época, né? E hoje a gente fala em contracultura, né? Eu fico até imaginando, hoje é fácil até, vai ser um mega sucesso, como foi naquela época, porque hoje nós vivemos essa contracultura gay que está absolutamente up-to-date, está em moda. Falando bobagem? Não. E até mais sério, porque hoje a gente tem muita informação, né? A internet está aí justamente para aproximar as pessoas, ela está fazendo o oposto, às vezes, né? Ela está distanciando muito, acho que as pessoas estão muito radicais, estão muito rotuladas. Mas, se você não é gay, você é contra o homossexualismo. Então, acho que o Dizi vem justamente para tocar nessa ferida aí de... Lindo. É. Porque isso é uma coisa que nós temos o dever de fazer. Isso é um país rotulador. É. Não adianta. Não adianta. É rótulo o tempo inteiro. O tempo todo. E, inclusive, nós, né? Na época, o Dizi, até porque nem existia o termo gay, nós, eu sempre digo que nós nunca levantamos uma bandeira. Sim. A bandeira que nós levantamos era a bandeira da liberdade, liberdade de expressão, né? E, claro, foi uma tática para encarar os militares, né? Conseguir driblar os militares, ah, vamos para o palco de perna cabeluda, coisa e tal, fazer humor, né? E conseguimos, realmente, passar um ano sem eles nos perceberem, né? E o humor era uma defesa, né? Porque no momento que você faz comédia em relação a esse assunto, é menos... Claro. É menos agravante. Agora, esse preconceito que existia naquela época, hoje, é completamente diferente. Ainda existe. Rony, você sabe que eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, tão louco. Parece que a gente está caminhando para um fundamentalismo religioso, fundamentalismo sexual. Gente, é verdade isso, Silvio? Você está me assustando. É verdade, é verdade. E você está entrando na política, né? Política, né? Que é o mais delicado. É uma coisa, é um fundamentalismo mesmo, em todas essas áreas, né? E na época, embora sob a mira do chumbo, né? Mas a gente vivia uma liberdade, e foi a época da liberdade sexual, sexo, drogas e rock and roll. Sim. Ok. Mas essa liberdade existia, e era uma coisa mais espontânea. Não havia esses rótulos todos que hoje se tem, né? Então, hoje você tem que se classificar, você tem que escolher qual é a tua turma. Ah, se você é gay, você usa o bigodinho, ou você é isso e aquilo, o comportamento. Parte religiosa também. Então, eu acho que hoje, eu vou te dizer, 45 anos depois, e eu falo sempre isso no final do espetáculo, eu falo, gente, parece mentira, 45 anos depois, e eu estou aqui de novo, e estou dizendo a mesma coisa. E vocês estão aplaudindo de pé, vocês estão chorando, estão emocionados, ou seja, quer dizer que serve para hoje ainda essa mensagem. Eu vou dizer, é um clichêzão que eu sempre falo aqui, Sr. Bruno. Na verdade, o que acontece? É que isso só muda de endereço. É. O problema humano só muda de endereço, mas endereço cronológico. É. Se não fosse assim, Shakespeare não seria tão... Não, até hoje. Sim. Ó, vamos fazer uma paradinha, eu volto. Vamos fazer uma paradinha comercial, e a gente volta no próximo bloco, na companhia desses dois bonitões. Você não vai perder essa, né, bonitinha? Ô, já volto. Quando a mulher se atravessa de homem... De homem. Ó, que engraçado. Quando é um homem que se atravessa de mulher, muda tudo. É verdade, é. E isso ao longo da história da civilização, né? Estamos de volta com todo o seu, na companhia desses revolucionários do século XXI. Vou dizer, esse bonitão aqui, galã global, está dando o que falar na nova montagem do espetáculo Zicroquete, da década de 70. Não vou dizer que você seja também um veterano, mas você tinha 17 aninhos na época, né? Ator, coreógrafo, diretor, remanescente do grupo, também está aqui. Então, estou aqui com o Ciro Barcelos e com o Bruno Gissoni. Muito bem. Uma coisa, veja bem, se uma moça se veste de homem, ó, que engraçado. Quando o homem se atravessa de mulher, já muda tudo. Ninguém fala de David Bowie, que mudava, fazia homem, mulher, qualquer coisa, crocodilo. Estava tudo certo. Era um camaleão e tal. Mas já perceberam isso? Quando a mulher se atravessa de homem, ó, que engraçado. Quando é um homem que se veste de mulher, muda tudo. É verdade, é. E isso ao longo da história da civilização, né? Sim. Sempre foi dessa maneira, né? Quando o homem se traveste, causa um furor. Essa é a turma nova, é um elenco aqui de São Paulo, né? O Bruno já estava fazendo no Rio. Uma garotada boa de atores aqui de São Paulo. Está aqui em São Paulo agora o Bruno se perdendo. Mas eu vou me perder. Mas eu vou me perder para você. Quase que não chega. Eu estou aqui há mais de 40 anos. Até hoje não sei andar em São Paulo. Não tem referência do mar, né? Não tem. Uma vai, outra vem. E os outros são assim. Aqui é diferente. Você entra, você não sai. Você entra, você pensa. Bom, eu queria que vocês convidassem, quem está nos assistindo, para assistirem vocês. Eu vou, já falei. Por favor. Pena que é só até o dia 15 de dezembro. Mas você falou, Ciro, e eu vou cobrar. Que volta. Sim. Volta. Se Deus quiser, nós estamos encartados lá no Teatro Augusta. E está indo bem a temporada. Tem que ir maravilhosamente. Tem que ter briga e tapa para entrar. Tem que ter briga e tapa para entrar. E a gente está ali no coração da Augusta, né? Bem no caldeirão. Obrigado, meu amor. Ou seja, você está no Teatro Augusta. Augusta. Na rua de mesmo nome. Exato. Para dificultar. Tem até número, 945 lá. Tem número. Você não sabe onde é o Teatro Augusta, mas a gente sabe o que é o número. 945. Bom, os horários estão aqui. Quartas e quintas, às 21 horas. Às 21 horas. Até o dia 15. Até o dia 15. Em princípio, até o dia 15. Mas podendo a gente voltar em janeiro. Sem dúvida. E se Deus quiser, entrar 2017 aí, numa bela temporada. Passando, inclusive, para depois, para o horário nobre. Bom, agora, por dever de ofício, nós devemos provar. Para dizer, Belena, que isso aqui está muito bom. Não, ela é impecável, essa moça. Uau. Eu vou pedir você em casamento, porque eu sou casado. Ah, eu também. O meu marido é um fofo, não ia querer. Parabéns, Belena. Muito, muito legal. Obrigada. Bom apetite. Obrigado. Delícia, parabéns. Vamos agora jantar. Que delícia. Eu quero só agradecer a Globo por ter liberado você. Enfim, obrigado a você também, Ciro. Querido, que alegria estar com você aqui de novo. Dote quando quiser. Você já é freguês, é sócio. Eu já sou freguês. E você, por favor, apareça. Deixa comigo. E eu queria, antes de terminar, te oferecer aqui, que nós estamos lançando essa cachaça deliciosa de zi. Ah, cachaça de zi. Cachaça de zi. Ah, eu, beleza? Cachaça de zi. Então, quem for assistir, pode brindar com a gente. Aí está. Ganhei.